Precisamos do Kong O mundo precisa dele Olha o macaco Olha o macaco É a tropa do Kong Quem tá no toque é ele Didi Mescal Didi Mescal Didi Mescal Didi Mescal Ha 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 Troca aí trocar ha Ha troca 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 Acheidando a porrada 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 Eu só queria o ver pensando que eu me fazia medo Eu tuo bem de você E o tempo Acheidando a porrada Acheidando a porrada Acheidando Bruja Acheidando Absorre Quem paga o toque é ele O Dias Pascão